Vai trazer para o lugar que vai secar em casa, em cima da cama, em cima do sofá, em cima de uma mesa, algum lugar que vai ter que pôr um animal para te fazer esse processo agora. Então como que a gente vai fazer? Tentar tirar o máximo da umidade que tem, de água que tem, com a toalha, para depois usar o secador em casa de cabelo, ou se normalmente as pessoas em casa tem o secador de cabelo, não tem o secador profissional que nem tem nos pet shops na cidade. Então como que a gente tem que fazer? O segredo para ter uma boa secagem, para não ficar úmido, é passar bem a toalha, porque a mesma toalha que a gente usa aqui no banho em plaza, é a mesma toalha que tem o tamanho de uma toalha que a gente se seca. Então tem as regulais aqui na temperatura, tem uma temperatura morna, fria e quente. São três rotações que existem no secador profissional. Em casa, o segredo para secar o cachorro, para não queimar a pele do animal, para não causar estresse no cão, vai secar o porno para frio.